Fala rapaziada e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E manos, peço desculpa pra vocês por não ter conseguido soltar um vídeo hoje ao meio-dia Eu tô desde as 5h30 hoje de pé, o bagulho foi estralador mano, o dia hoje eu não consegui fazer nada Tive treinamento no serviço, então a parte da manhã foi toda comprometida Mas esse vídeo aqui tá vindo pra suprir o vídeo da manhã que eu não fiz E pra falar a respeito de uma coisa da hora que vai acontecer aqui no canal amanhã à noite Na parte das 8h, na parte da noite às 8h, tá? Vocês viram pelo título aí, já dá pra entender mais ou menos o que é Mas antes de falar pra vocês sobre o que a gente vai fazer e quais serão as regras básicas do nosso evento Eu queria agradecer a todos vocês que são membros do canal, muito obrigado aí pela chance De ser um criador de conteúdo melhor, muito obrigado por estarem sempre me motivando E muito obrigado por tudo guys, vocês que assistem os vídeos também, vocês são todos fofinhos, maravilhosos E só tenho a agradecer, não repara a cara de cansado não, porque hoje o negócio foi realmente bem tenso Mas eu tô aqui realmente pra explicar pra vocês o que a gente vai fazer amanhã, tá? Falei nas streams, em vídeos eu não cheguei a comentar tanto, mas em live eu falei muito mais A respeito da nossa competição de transmog, mano Agora que a gente tá farmando gold, aí a gente começa a vir uns eventos na cabeça Umas coisas que a gente pode fazer pra poder fazer com que a galera interaja um pouco mais E isso é bem bacana, né? Porque a gente vai conseguir reunir muita gente, o pessoal vai interagir pra caramba A gente vai dar boas risadas, principalmente quem vai estar assistindo de casa Porque, não sei se eu já falei, eu já falei, mas eu não sei se eu já falei em vídeo, né? Porque a gente vai ter mais dois comentaristas aqui, que são o Jagan e o Koja, né? Ambos tem gamer no nome, então o Jagan e o Koja gamer, beleza? Eles vão vir, já tá marcado com eles, tudo certinho O horário vai ser um horário bom pro Koja poder participar, que ele faz streams também Eu não sei se ele vai transmitir na plataforma Twitch dele Mas o Jagan também vai estar aqui E o Jagan acho que não vai transmitir não Mas vai estar aqui com a gente comentando, dando umas risadas, falando sobre os transmogs E vai ser bem bacana Manos, é muito difícil chegar num formato de avaliação pra transmog, tá ligado? Porque assim, eu assisti muitos vídeos do Asmongold fazendo os campeonatos de transmog E o Asmongold tem um conhecimento gigantesco a respeito de onde vem as partes do transmog, né? De onde vem, ah, ele olha a sombreira aqui Ele fala, ah, é sombreira aqui, você pegou em tal lugar, dropou de tal coisa Aí ele olha a arma, fala, a arma veio de tal boss, de não sei na onde O cara é um deus, né? Pra poder saber isso E eu não sei falar isso Eu sei falar, é bonito, olha que bonito Ganhou 10, tirou 10 É por isso que eu tô trazendo mais duas pessoas pra poder comentar comigo, né? E a gente vai desenvolver o assunto, aí a gente vai interagindo com o pessoal do chat E vai ser, mano, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito da hora E a gente vai querer fazer mais vezes É... mas a gente tem umas regras, né? A primeira regra sobre a nossa competição de transmog é Ninguém fala sobre a competição de transmog Haha, referências, tome essa na sua cara Mentira, a gente não tem regra, tá? O único requisito é que você seja do servidor Ou Azeron Ou Área 52 na Horda, tá? Não tô fazendo na Aliança Tô fazendo pra Horda Porque é onde eu tenho jogado mais É onde os meninos vão conseguir vir comentar comigo também E... porque especificamente esses dois servidores É onde eu tenho... é... de onde tirar o... O uso fruto pra poder fazer o pagamento da premiação, tá? A gente vai ter uma premiação sim Uma importância que foi... é... patrocinada pelo nosso querido Joe Raben O cara aí que sabe muito farmar gold O cara manja demais Ele me deu as altas dicas de TSM E eu não tenho vergonha de falar não, mano Tudo que eu sei aqui no canal Alguém veio e me ensinou Então eu tento passar isso pra vocês E quando o cara me ensinou O cara, tipo, tá ajudando o canal O cara tá sempre por aí Mano, não tem porquê eu querer esconder Falar que uma informação é minha Sendo que não é, né? A gente tem que dar nome aos bois sim E honrar aqueles que devem ser honrados E aí o Joe Raben é um parceirão nosso aí Que o cara deu uma quantia de 100k Pro primeiro lugar, né? Pro primeiro lugar Já é metade de um old token Então o que acontece? Essa é a premiação por enquanto, né? Só que tem outras pessoas também Que tão querendo ajudar na premiação Da competição de transmog Isso a gente vai ver amanhã na live Que vai começar às 8 horas da noite, né? Eu vou deixar um... Amanhã no começo... Provavelmente hoje eu já vou fazer a capa E já vou deixar tudo certinho Programado pra amanhã 8 horas da noite O evento E... E aí se tiver patrocínios para premiação De segundo e terceiro lugar A gente também faz a premiação, né? Pode ser qualquer coisa, véi Só pra gente poder... Pode ser montaria que você tem aí E não tá utilizando E você... Pode ser pet, tá ligado? Na hora a gente chega numa conclusão aí E eu sei que a minha comunidade é muito foda Os caras vão querer contribuir de alguma maneira, mano Tipo, se você não quer contribuir também Mano, perfeito O 100k já foi dado Né? A premiação de primeiro lugar Já foi dado Aí você fala Julio, mas por que você não tira dinheiro do seu bolso Pra você poder ajudar na premiação? Então, mano Porque eu tô com 434k de gold Na minha conta Nesse exato momento que eu falo com vocês Na verdade, deixa eu... Vim aqui no... No coisa E eu vou... Vai ter mais uns goldinho ali Vai pra uns 437k Só que eu tô firme Na nossa caminhada de 1 milhão, velho E quando chegar a 1 milhão Aí eu vou começar a gastar o dinheiro Mas cadê esse... Aí embaixo, mano? Que doideira Aí eu vou começar a gastar o dinheiro Senão a gente nunca vai terminar a série, né? Se eu pegar e falar Mano, vou dar 50k pro segundo lugar Se bem que eu farmo rápido até isso aí Mas eu tenho que dar uma dedicada pra poder farmar Olha, velho Olha aí o Hulli tendo que... Instalar um GPS no... No alce pra eu poder achar Cara, tá muito mentiroso esse... Eu vou pra cá Pra cá eu sei que tem um... Onde eu tiver montaria Eu sei que tem um... Tem uma caixa de correio Aqui geralmente tem várias Ou não? Ali, ó Ali tem Ah! E ali no cantinho também tem? Ali Ali é onde tem uma da hora Beleza? E aí A premiação então Fechada do primeiro lugar Protocionada pelo Joe Raben E a segundo e terceiro colocado Fica em aberto, né? Já tem gente aí que tá querendo patrocinar Que eu sei Então pode ser que tenha premiação Pra segundo e terceiro lugar Outra coisa, boys É... Eu quero deixar bem claro Que é um evento que eu tô fazendo Não é um evento É um bagulho que a gente tá fazendo Pra jogar junto, né? É... A ideia foi Basicamente porque a gente começou A farmar gold Então a gente pode utilizar Esse gold pra poder interagir Com a galera aqui Pode começar a Entregar coisas Pra pessoas que talvez Precisem mais do que a gente, né? E... Eu não sei até onde Isso é permitido, velho Se eu tomar um ban Por causa disso Fudeu, né? Porque... Eu não sei Eu tentei mandar ticket Tipo, eu vou até mandar um ticket Hoje falando pros caras Se realmente pode fazer isso Mas eu espero que sim Se alguém souber de alguma restrição Deixa aí nos comentários Eu já pensei em algumas formas De não ser tipo Eu estou me beneficiando Na verdade eu não tô me beneficiando Quem tá se beneficiando com isso É o próprio jogo É a própria comunidade É a própria Blizzard, né? Se os caras falarem Ruli, vou banir sua conta Porque você fez um bagulho Que não é certo Porra Aí é foda, né? Porque a gente tá tentando ajudar o jogo E o jogo não quer Mas beleza E... Outra coisa que eu preciso falar pra vocês É a respeito de... Quais transmogs Quais tipos de transmog vão valer Não sei o que O jeito que você quiser, velho Faça o seu... O seu... O seu look mais bonito Que você acha que combina mais Com as aparências que você tem Escolha a sua classe Vai pro local indicado Aí lá a gente vai posicionar a galera E a gente vai começar a analisar Um a um, né? A gente vai analisar um a um É importante também você saber Que você vai poder sumonar uma montaria Então escolhe uma montaria Que tenha a ver com o seu transmog Você pode escolher uma montaria Que tenha a ver com raridade, né? Vai do seu critério E a gente vai analisar Se a montaria ficou legal ou não No transmog, tá? Isso aí é um combo legal pra se... Pra se fazer Então a primeira montaria Que você sumonar Fala assim, cara Sumona sua montaria Se você der minhas cliques Numa tartaruga, GG A tartaruga será a montaria Que você escolheu Pra combinar com o seu transmog, né? Tipo o Olo Não sei se você já viu o vídeo do Olo Mas é tipo isso E aí A gente vai analisar um por um E eu pensei em fazer A parada com Por exemplo Team Jagan e Team Koja Né? Dividir Tipo assim, ó É que eu não tô em nenhum grupo aqui Eu não consigo Marcar o chão, né? Mas por exemplo Imagina aqui, ó Imagina que a gente tá numa arena Aí eu vou marcar o chão aqui Com a cor azul Uma cor roxa Aí eu vou ficar aqui no meio E a gente vai ter dois times E aí vai ter uma fila aqui atrás E uma fila aqui atrás E a gente vai analisando os transmogs, né? A gente vai analisando por rodadas Por exemplo A primeira rodada Esse transmog contra esse transmog Aí a gente vai ver Nossa, esse aqui é bem do louco Aí você vê Esse aqui também é top demais E aí, beleza Analisou os transmogs Passa E a gente Eu não sei como é que vai ser Esse sistema de nota Mas no geral Vai ser O ganhador vai ser Um transmog que tiver A maior taxa de aceitação Tanto por mim Quanto pelo Koja Quanto pelo Jaga Quanto pelo Chat Tá? Então São quatro pesos Quatro medidas Que a gente vai ter aí Pra poder fazer a avaliação Esse sistema de tipo Team Koja E Team Jaga É só pra gente apimentar as coisas E ver quem Qual time Que tá mais Que tá mais Tá ganhando mais transmogs Então Eu peço pra você Que tá assistindo esse vídeo aqui Tá com interesse de participar Você vai fazer o seguinte Você vai no comentário Você vai Só pra eu fazer uma listagem Tá? Fazer uma listagem Pra eu ter mais ou menos A noção de quantas pessoas Vão querer participar Eu sei que na hora Pode vir mais gente Por conta da live Eu não vou limitar isso Eu vou tentar organizar Da melhor maneira possível Espero que As pessoas entendam E tente me ajudar também Porque é um bagulho Que é meio complicado De se fazer Não confesso pra vocês Que tô meio com medo Pode dar muita merda Mas pode dar muito certo E aí A gente vai Eu vou pegar o nome De todo mundo E vocês vão colocar assim No comentário Eu sou Por exemplo O meu caso Eu sou druida O meu nome é Tal Eu sou Do Tipo Coloca assim Você não precisa colocar Eu sou não Você pode colar Druida Hooligans Aí você vai colocar O servidor Aserlon Druida Hooligans Área 52 Só pra eu saber Tá? Ah não E depois do Área 52 Vocês colocam O Quem que vocês querem Fazer parte do time Tá? Vamos tentar dividir Aí eu quero ver Quais são os caras Que vão querer ir pro time Do Koja E quem que vai querer Ir pro time do Jaga Só pra ter uma noçãozinha Só pra gente poder Já começar a pensar Aí no formato Pra poder fazer na hora Então você vai colocar É Você coloca o seu nome A ordem do O cara que comentar primeiro Vocês seguem a ordem dele Tá? É Você vai colocar Nome Char Servidor E O time de quem que você quer ir São quatro informações Nome do seu personagem Char Qual que é a classe Né? Qual que é a sua classe Hooligans Druida Área 52 Tim Hooli Tá ligado? Não vou falar Não posso escolher Meu preferido Gás Porque aqui eu fico Na sinuca de bico É Mas aí Beleza? Então Aí o que vocês vão fazer? Depois que fizer isso Deixa aí nos comentários Tudo certinho Pra eu poder saber Não esquece de dar like No vídeo também Porque isso tudo ajuda O nosso YouTube A entender que a gente Tá fazendo conteúdo De boa qualidade E Aí na hora A gente vai dividir O esquema certinho Lá Quem não quiser participar Quiser só ficar dos lados A gente vai tentar Organizar da melhor maneira Possível Né? Vamos tá A gente vai tá Fantasiado A caráter também Eu não tô com nenhum Transmog aqui Mas eu vou fazer um Transmoginho No meu boi Pra poder chegar lá Em grande estilo E Vamos fazer um Entretenimento Galera Lembrando que Não é pra matar ninguém A premiação É simbólica Tipo Não é pra você Vim por conta da premiação E se você quiser participar De um negócio diferente Esteja aberto A novas oportunidades Tá? É Lembrando também Que Gosta é igual Cu Cada um tem o seu Né? Então eu posso gostar De um Transmog Que o Koja não goste Que o Jaga não goste Que vocês não gostem Mas em compensação Vocês podem gostar De algum que eu não goste Então Vamos respeitar É A intenção De maneira alguma É causar encrenca Causar briga E É realmente Trazer uma parada Que seja legal Pra todos Que estão assistindo Pra todos Que estão participando E quem sabe A pessoa que ganha Mereça Mereça não Na verdade Precise da grana Pra poder inteirar o mês Nunca se sabe Então Basicamente É isso que eu tinha que Passar pra vocês Rapaziada Eu preciso também Nossa A garganta até segurou aqui Eu preciso De Um Ai Véio Tá bom Tá bom Vim uma coisa boa Versatilidade Maestria Nossa Vim bem boa Mano Nice 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 É o nosso tanque Como é que tá ficando Hihihi É Eu tô de tanque né Tô de tanque Ufa É Perdi o que eu tava falando Eu acho que a respeito do evento Eu falei tudo Né Ah não Falei não Preciso de uma informação de vocês Eu preciso Saber Um mapa Se você tiver uma sugestão De um mapa Que eu possa fazer isso Eu tô querendo fazer em um mapa Que seja Mais antigo Pra não Porque pode ser que colhe muita gente Então se por exemplo Ah eu resolvo fazer aqui em Oribus Concurso de Transmog Aqui em Oribus Vai ficar passando 800 pessoas aqui E os caras não vão saber O que tá acontecendo Tá um lugar mais reservado Pode ser um lugar icônico Do World of Warcraft Alguma coisa que tenha um plano de fundo legal Pra gente tirar uns prints né Uma área específica De alguma expansão Então Vou esperar isso aí De sugestão de vocês Hoje eu também vou aproveitar Pra dar uma olhada E caso ninguém Dê uma sugestão da hora Eu tento achar alguma coisa Mas grande chance De vocês escolherem Um lugar também Tá rapaziada E aí por exemplo Ah mas eu sou do servidor Área 52 Ah sou do servidor Azalon Você vai no lugar Você não vai ver a gente Do Área 52 Porque estamos em servidor Porque estamos em servidores diferentes Mesmo que você chegue lá E aí se você chegar E não tiver ninguém lá O que você vai fazer Você vai entrar em uma PT Com a gente Eu vou te mandar um convite Do grupo Eu posso fazer uma raid Acho que até 25 pessoas E aí eu posso fazer uma raid E essa raid Eu vou trazendo as pessoas Do Área Pra poder assistir Pra poder participar Do concurso Transmog E isso vão ter outras pessoas Também lá Que já estão na guild Aqui que também podem fazer isso Então não se preocupe com essa questão Beleza manos O limite de tempo Eu acredito que não vai passar Muito mais do que duas horas Espero que não passe Porque minhas lives Geralmente são nesse período E eu não sei como é que Os outros influenciadores Eles estão com relação Ao tempo deles Se eles tem hora Se eles precisam muito Deixa eu desconectar Pra pegar meu outro baú lá Que vocês vão vendo O que eu tô tirando De coisas aqui Eu não sei como é que O Jagan e o Koja estão O Jagan vai precisar sair Pra gravar e tal Então o período Vai ser entre uma hora E duas horas de duração Espero que até Chegar nesse prazo A gente consiga Achar um ganhador Vai ter certeza Que eu vou olhar Um Transmog lá Vai ser lindão Vou falar Mano Ficou no meu coração E aí no final Não sei se a gente vai Eleger os três melhores E depois decidir um Não sei se a gente vai Por time Me tinjar A gente vai A gente vai meio que De supetão Mas eu garanto Pra vocês Que vai dar certo E confia no coração Das cartas Manos É O que eu vim pegar aqui Ah meu baú né Peraí 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 Olha Me adota Me adota O cara me mandou Vou receber Com amor e carinho Muito obrigado Pela sua doação Aqui para o nosso Canal Meu querido Deixa eu ir Voando lá pra hora Mano resetou tudo né Velho Terça-feira é o melhor dia Pra você começar a conseguir Fazer as coisas tudo de novo E aí É Até esse horário A gente vai ter chegado Um ganhador Eu sei Que podemos Eu tipo Não tô conseguindo mensurar A quantidade de pessoas Que vai querer participar Né Eu não consigo Eu vou olhar aí Nos comentários E vou ver Quem deixou o nome Eu já vou ter uma noção Se vai ser 15 pessoas 30 pessoas E aí eu vou estipular Um pouco mais Caso apareça Vamos supor que vai aparecer Mais umas 10 15 na live Que vai querer ser analisado também Então A gente vai fazer isso Da melhor maneira Mais organizada possível né Se você tá pensando em zaralhar Por favor não vai Porque Aí vai acabar atrapalhando Os amiguinhos Que querem se divertir Vai atrapalhar Nosso comentário Então Se tiver afim de zaralhar Mano Vai fazer mítica Vai fazer qualquer coisa Tá ligado Não precisa Agora se quiser acrescentar Se quiser somar Você vai ser muito bem vindo Tá E aí mano Vai chegando Por exemplo A gente tá analisando Tá brincando Tá não sei o que Gostando dos transmogs Escolhendo os melhores E aí chegou Deu uma hora e meia ali E ainda tem mais 70 pessoas Pra olhar o transmog Infelizmente a gente vai ter que fazer uma parte 2 Né Porque Eu não vou contar Pela quantidade de pessoas Que querem participar Eu vou contar Pelo tempo Que vai durar O evento Tá Por volta De uma hora e meia Duas horas Beleza E aí infelizmente Se a gente não conseguir analisar todos A gente fala Ó Galera Vamos parar nesse cara aqui hoje E a gente futuramente faz uma edição 2 Se tudo correr bem Né E vai depender só de vocês Manos Tamo aqui de coração aberto Os caras que tão vindo comigo também Tão full animado Né O Koja nem tá jogando ultimamente O Jagan tá focado mais em PVP Ele vai disponibilizar Eles né No caso vão disponibilizar um pouco do tempo deles Pra poder fazer esse conteúdo legal E eu queria de coração Que vocês abraçassem a ideia E que me ajudassem a fazer dar certo Beleza A priori Vamos tá só nós três em call Né O resto Eu vou tentar ler o máximo chat Eu vou tentar ler o O pessoal mandando no chat do jogo também As coisas Mas entendam Que é um pouco difícil Talvez É Talvez seja até melhor Eu tentar não responder tanto E focar Na análise né Nos transmogs E focar no entretenimento pra vocês Do que ficar mais conversando com o chat Então isso é uma coisa Que eu vou decidir na hora Eu falo Galera Agora vai ser o bagulho do transmog Então a gente vai focar aqui no coisa Mas eu vou tá sempre olhando O que vocês tão mandando Pode ficar sossegado Que isso aí Eu não vou ser Malão de Não dar atenção Para o meu chat Né Boys and girls Então Basicamente A respeito Do nosso Primeiríssima competição De transmog Nosso concurso Nosso Rully Fashion Week A priori Vai ser assim Que vai acontecer Manos Eu vou decidir o mapa E vou informar vocês na hora E a gente vai todo mundo pra lá A gente vai gastar uns 10, 15 minutinhos Pra poder chegar no mapa Mas isso aí Safe do safe Don't you worry Don't you worry child See heaven's got a plan for you É E vamos ver que a gente vai pegando Ouuuh Ouuuh Não sei Isso é melhor Mano Vocês viram que eu mudei o shaman Pra healer de novo, né Porque a guild não tem healer, velho Aí pra ajudar os meninos A fazer pedrinha Mais zero Mais dois Eu mudei pra healer Aí pra ajudar os meninos, né Aí ó GG Nossa senhora O que aconteceu, velho É um Hum Ah Ficou bom Não ficou ruim, não Eu instalei um add-on Pra poder mostrar os bagulhos certinho Não sei nem como é que eu chamo o nome do add-on Mas ele mostra Os meus itens 216, 210 É mais fácil de visualizar Se eu não tenho que ficar pôr no mouse Ah Meu item level foi pra 220 É isso Equipado 222 220 Cara, subiu muito, velho 214 Com esse cajadão Foi pro 220 Meu amigo Galera, quem estiver precisando fazer mais dois aí pra semana Vem com o pai Mais dois Acho que eu procuro até uma mais quatrinho Pra nós poder começar a se equipar, tá Então depois A gente resolve isso Em live Principalmente Eu vou tentar ajudar a moçada E agradeço também Todo mundo Que é foda o suficientemente altruísta Pra chegar no meu grupo do Discord lá E falar Mano, essa galera tá passando fome Deixa eu ajudar um pouco Mano, ontem tava um cara lá O Mac Laca Mac Mano, é má alguma coisa É um monge Gente fina demais O cara fazia pedra 20 Ele chegou lá no Discord Começou a dar aula pra turma Isso aí, mano Eu acho Eu admiro Quem tem essa paciência, tá ligado Porque, por exemplo Eu sofro muito no joguinho Então quando vem alguém E começa a ensinar as coisas Falo, mano, essa alma é abençoada Pelo Senhor Muito obrigado por existir Aí, tipo Eu fico lá também Aprendendo junto, tá ligado Então Sinto-se à vontade Pra ajudar a turma Quem quiser, né Quem não quiser também Não é obrigado O que eu tô fazendo aqui, mano Eu tenho pedra com esse boneco, véi Eu nem sei se eu tenho pedra com ele Como é que eu sei se eu tenho pedra? Eu esqueci Como é que faz pra ver meu baú Eu acho que eu não tenho o Adam, né Pra ver o baú Deixa eu voltar Nossa Senhora Se eu usar pedra Eu vou lá pro Eu já peguei o do Druida, mano Ah, o do Druida Vem uma capa, né Esse aqui eu nem tenho pedra Não sei o que eu tô querendo Da minha vida, não Beleza, rapaziada Então com ele Eu vou fechar com esse Transmog Aqui a live Pra vocês se inspirarem Pra vir Bonitões Pra poder participar Do nosso concurso de Transmog Desculpa mais uma vez Pelo vídeo ter saído Hoje à noite Amanhã provavelmente não teremos vídeo Porque amanhã eu tenho Mais uma parte do treinamento Lá da empresa Então eu vou pra lá bem cedo E vou ficar até 6 horas da tarde Então eu vou chegar Tomar um banhão Entrar em cálculos menino E vamos começar a decidir as coisas E botar pra jambrar Vai ser meio no susto Mas eu tenho certeza que vai dar certo Tenho certeza que vai dar certo Ó, tem meus Transmog Meus Transmog Tão assim, ó Tá o que? O fino do fino, ó Não esquece de combinar a montaria, mano A montaria vai ser peça-chave, hein Não vamos dar nota Vamos pra tipo Gostei, gostei, gostei Ok Tá aprovado Gostei, não gostei Não gostei, gostei Fudeu Porque aí Jesus vai ter que desempatar, né Eu escolhi 3 jurado E o chat 4 Quem que vai ser a voz de Minerva? Não vai ter a voz de Minerva Não sei Vou chamar minha mãe Amanhã, aqui Você acha bonito esse aqui Esse Transmog? Aí a gente decide Na base do Da opinião da mãe mesmo Beleza, rapaziada? Então Um beijão Pra todo mundo Já tô soltando esse vídeo aqui E se preparem Que amanhã A cobra vai fumar Tamo junto